Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da ideia brilhante do relator do PL, do Desenrola, de tabelar juros no Brasil. Olha que coisa fantástica. Segundo ele, os juros estão muito altos. A solução? A solução tradicional socialista. Vamos congelar os juros, proibir os juros. Vai funcionar sim, meu amigo. Dessa vez vai funcionar. Eu garanto pra você que o congelamento vai funcionar. Essa notícia foi sugerida por General Lés, Flávio Dino, Rei do Redízio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu estou sendo irônico, tá gente? É lógico que não vai funcionar isso daqui. Congelamento não funciona na economia. Sempre que você congela um preço, um indicador qualquer na economia, sabe o que acontece? Falta. Exatamente é isso. Congela o preço, falta o produto. O juros é o preço do dinheiro pegado e emprestado. Então, se você não quer pagar juros, você só aceita pagar uns juros baixinhos, você tabela isso, proíbe as pessoas de cobrarem uns juros mais altos. O que vai fazer? Vai faltar dinheiro pra emprestar. Você vai precisar pegar dinheiro emprestado, não vai conseguir fazer isso, né? Mas bem, essa ideia a gente sabe, eu sei, você sabe, você que assiste o meu canal, que é uma pessoa inteligente, sabe que tem esse problema. Mas o pessoal do PT, vocês sabem, são socialistas, né? Então não tem essa capacidade. Ou melhor, eles têm, eles sabem, tá? Eles fazem isso de sacanagem mesmo. Eles fazem isso por quê? Porque eles querem dar impressão pro eleitor dele. Eles acham que o eleitor dele é burro. É um idiota que acha que isso aqui vai funcionar. Então ele, o relator, sabe que não vai funcionar isso daqui. Ele sabe que vai ser ruim pra todo mundo. Vai ser ruim pro banco, vai ser ruim pra quem pega dinheiro emprestado, vai ser ruim pro lojista, vai ser ruim pra todo mundo. Mas ele consegue vender essa ideia pro eleitor dele. Ele acha que o eleitor dele é tapado, então não vai perceber que, ah, porra, que bom, ele tá congelando juros. Ele tá me ajudando porque eu vou ter menos juros no cartão de crédito, que legal, coisa e tal. Aí depois, oh, o banco cancelou meu cartão de crédito porque não tá dando mais crédito agora. Pois é. Aí você depois, até lá, o cara, o iludido, ainda tá achando que foi ajudado pelo nobre deputado. Então o que tá acontecendo é isso. Você sabe, recentemente o governo fez uma porcaria chamada Desenrola, que é um programa pra quitar pequenas dívidas das pessoas. E é lógico que quitar dívidas é uma coisa importante, coisa e tal, só que esse tipo de programa tem um problema sério, que eu falei sobre isso na época, que é o fato de que você premia quem faz besteira. Então você pega um dinheiro emprestado e aquele pessoal pobre, porque teve muita gente que pegou dinheiro emprestado, que é pobre, e custou pra pagar e fez sacrifício, não sei o que lá, e pagou o empréstimo, né? E esse pessoal agora tá com um carimbo de otário na tessa, porque podia ter esperado o Desenrola. Com o Desenrola, acabou com as dívidas todas. Então aquele vizinho seu, ao contrário de você, que se esforçou pra pagar, teu vizinho cagou completamente pra coisa, não pagou nada e coisa e tal, agora ele tá na mesma situação que você, você foi punida por ter pago as coisas em dia. Isso é normal aqui no Brasil, impressionante. Enfim, eu já critiquei o programa Desenrola por esse motivo e por outros motivos também. Mas o fato é que o cara tá querendo também que o limite do cheque, do cartão de crédito, das compras em cartão de crédito, seja diminuído. Hoje esses juros chegam, se não me engano, a 15%, não é isso? 15% ao mês é um negócio muito alto. O que ele diz é que é muito alto a taxa de juros no cartão de crédito no crédito rotativo. Ou seja, hoje você pode comprar no cartão de crédito, quando chega na data de vencimento do seu cartão de crédito, você pode pagar a fatura inteira e pronto. Se você fizer isso, acabou, você não paga nada de juros. Se você paga o seu cartão de crédito integralmente no vencimento, você não paga nada de juros. Mas tem gente que acaba não conseguindo pagar a fatura integralmente, aí entra no chamado rotativo. Ou seja, você paga uma parte da fatura, a outra fica empurrada pro mês que vem. Só que se você não conseguiu pagar nesse mês essa fatura, é sinal que mês que vem também você não vai conseguir, vai ter dificuldade pra pagar também. E qual que é o problema? Aí junta mais os juros de 15%, no final das contas o que eles estão dizendo é isso. Isso tá atrapalhando as pessoas, tá ficando um juros muito alto, a pessoa acaba ficando endividada e não conseguindo pagar nada. Mas o problema principal não é isso. O problema principal é justamente que a pessoa não pagou a fatura. Se ela tivesse pago a fatura, como seria o esperado num cartão de crédito, não teria problema nenhum. E por que os juros são altos nesse caso? São mais altos que do cheque especial e coisa e tal? Porque no final das contas, tem muita gente que acaba indo adimplente. Tem muita gente que não paga o cartão de crédito e acaba não pagando nunca mais. E os bancos não têm alternativa. Os bancos têm que colocar esse custo em algum lugar. O custo do sistema tem que se pagar. Então, se tem gente que entra ainda de implência eterna e nunca mais paga, os outros vão ter que pagar uma taxa de juros um pouquinho maior para compensar esse pessoal que não está pagando. Então, não tem jeito. O ponto é esse. Não tem como fazer milagre. Aí o cara vai congelar o juros. Não, não pode cobrar mais do que tanto. O que vai acontecer? A única alternativa que a empresa de cartão de crédito vai ter é não fornecer o cartão de crédito para quem ela acha que tem a dificuldade de pagar. Então, ou seja, no final das contas, você vai ter a dificuldade de conseguir rolar essa dívida no final. Enfim, eu concordo que os juros são altos aqui no Brasil. O meu ponto, a impressão do pessoal do PT, dos socialistas, é que não são altos porque o banco quer muito dinheiro e coisa e tal. E, bom, os bancos têm um bom lucro, é verdade, mas a verdade é que o ponto é esse. O ponto é que o sistema tem que se pagar. Se tem gente que fura, que não paga, os outros vão ter que pagar por ele. Não tem jeito. O negócio, no final, tem que dar certo. Os juros são caros justamente para compensar esse tipo de coisa. Enfim, o que ele está querendo é isso. Essa ideia não é nova, já tem essa ideia de fazer limite de juros do cartão de crédito. E, de novo, acho que não vai fazer tanta diferença porque, como eu expliquei para você, olha o problema aqui. A pessoa chegou ao cartão de crédito dela, pagou o mínimo do cartão e empurrou o negócio para frente. Aí, hoje, isso aplica um juros que é alto. Acho que chega a 15%, um negócio assim. Aplica um juros altão nisso daqui. É esses juros que eles querem limitar. Mas o grande problema foi justamente a pessoa não ter pago no cartão. Então, assim, essa pessoa tem uma tendência muito grande de chegar no próximo investimento e furar de novo. Então, os juros é o menor dos problemas aqui. O problema maior é a pessoa que não está pagando mesmo, né? Enfim, mais uma idiotice aqui do cara. Aí, pior é o seguinte. O Banco Central perguntaram isso para o cara do Banco Central, para o Roberto Campos Neto. Ele falou, não, isso não é uma boa solução. Como eu estou falando para vocês aqui, não é uma boa solução congelar coisa na economia. Os juros é o preço do empréstimo do dinheiro. Se você congela o preço, o que acontece? Você tem falta do produto, né? O produto está caro porque tem muita gente que pega emprestado e não paga. Então, o risco da empresa que empresta é alto. Se você começa a tabelar os juros, dá mais merda. Começa a ter dificuldade de crédito. Aí, o Banco Central fala, não, então talvez fosse melhor acabar com o crédito rotativo. Ou seja, se você não pagar a fatura naquele mês, o seu cartão já está anulado e já vai para o parcelamento da dívida. Isso seria a alternativa. O pessoal colocou aqui como o presidente do BC fala em extinguir rotativo do cartão de crédito e criar parcelamento com juros menores e coisa e tal. Enfim, tentaram colocar o cara como fazendo um mal, como dando a ideia idiota. Mas quem deu a ideia idiota foi o cara do Alecar Santana, PT de São Paulo, que é o idiota do projeto do desenrola lá e de querer tabelar os juros. O que o Roberto Campos Neto falou aqui, na verdade, é o correto. Realmente, essa alternativa é melhor do que a dele lá. Pelo menos não bagunça o sistema de crédito inteiro e garante que a pessoa que está pobre, que não está conseguindo pagar, se ela não pagou primeiro na fatura, é porque ela não vai conseguir pagar na fatura seguinte também. Se ela já entrou no rotativo, já para aí, já pega esse valor, já parcela em nove vezes e cancela o cartão dela, ou seja, a pessoa vai ter que depois pedir outro cartão e coisa e tal. Enfim, essa é a melhor alternativa mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.